Se alguém achou que o One Piece ia dar uma desacelerada depois dessa pausa que o Oda fez, essa pessoa estava completamente errada, porque o mangá continua simplesmente imparável. Capítulo 1055, chamado Nova Era. Esse capítulo traz ali um desfecho para a situação da luta de Wano e mais revelações impressionantes, cara. Como pode esse mangá? Como pode Eiichiro Oda? Eu deixo aqui desde o começo, essa frase. Como pode Eiichiro Oda? Como pode esse cara ser tão incrível na parte da escrita, na parte das coisas de montagem? Bom, a gente vai chegar lá, daqui a pouco. A gente vai pouco a pouco, pouco a pouco, entendendo o que está acontecendo. O capítulo começa continuando ali a luta do Momo contra o Touro Verde. Ele vai ali, né, lutando contra o pessoal, e o Momo sempre diz novamente para o Yamato não participar da luta. Esse é um ponto aqui que a gente tinha levantado uma hipótese no vídeo anterior, que foi concretizada aqui, né, um pouquinho mais para frente da luta. Temos ali o Raizo, que tenta usar suas técnicas ninja, usar o Katon, para botar fogo no Aramaki, mas não consegue. Ele diz ali claramente, Você está contra o Almirante da Marinha? Você acha que eu não seria capaz de proteger uma fraqueza tão óbvia? Porque, né, a gente comentou no capítulo anterior, eles vão usar fogo, já que estão lutando contra a floresta, fazer um bom desmatamento ali, botar fogo em tudo e vencer. Mas o fogo do Raizo não foi suficiente, e por isso o Aramaki começa a mamar o bom e velho ninja. Sugando ali toda a sua vitalidade, sua força, o bicho fica velho ressecado. E então voltamos para a parte da Robin com o pai de Oden, que eles vão contar ali mais segredos. E, meu amigo, essa revelação aqui é uma coisa impressionante, e estava meio que óbvia. Estava na nossa cara há bastante tempo, mas, né, às vezes a gente não percebe. Tanto assim, eles estão descendo um compartimento secreto que existia no castelo, que nem mesmo esse compartimento foi mostrado para o Orochi, nem para o Kaido, nem nada do tipo. Mas ele conta que, com mais fundo eles vão, mais dentro da história eles estarão. Eles vão descer para baixo algumas centenas de anos. Está ali a Robin e o Lo que chegou ali, porque, né, porque o Lo gosta das coisas, o cara é interessado na história, ele precisava estar nesse momento aqui para trazer algumas conclusões, possivelmente. Enquanto eles vão descendo, conseguem ver ali uma certa entrada de luz, um bloco de vidro que traria, né, essa luz vinda de fora. Então vão espiar para ver o que está lá, e encontram o país de Wano. O país de Wano de 800 anos atrás, completamente submerso, e até mesmo um pouco intacto. Daí o Sukiaki explica um tanto ali da geografia do que aconteceu. Esta é a história que sei. Há muito tempo o país de Wano era maior, e ficava no nível do mar e na terra, na base do Monte Fuji. Em algum momento foi feito um muro para cercar a ilha, como resultado as águas da chuva acumularam por dentro do muro, as pessoas abandonaram suas cidades que se tornaram inabitáveis, eles construíram uma nova terra na encosta da montanha, e isso se tornou o país que conhecemos hoje. Então, basicamente, o que a gente tem ali da dificuldade de entrar em Wano, e o Wano ali rodeado de água, né, dentro daquela cúpula, daquela cuia, é porque existe a Wano verdadeira, a Wano legítima de 800 anos atrás, a Wano do período do século perdido, embaixo daquela água, embaixo de toda aquela porção gigantesca de água, né, porque as muralhas são muito grandes e é um território largo, existe a verdadeira, ou pelo menos a antiga, Wano. E ressalto aqui para o ponto que a Robin destaca ali claramente, que, na verdade, essa água é a água doce, né, porque a água da chuva não é a água de oceanos. Então, eles chegam ao Road Poneglyph, a Robin destaca ali que é o terceiro Poneglyph deles, que só falta um para encontrar Loftail, e nos é mostrado um pouco da geografia ali. Basicamente, eles desceram toda aquela porção de terra, tem aquele quarto ali vazio, e existe, né, o acesso para a Wano antiga, que está completamente submersa, e era possível se acessar apenas sendo um tritão muito forte, e eles tinham utilizado anteriormente o Jack, né, porque, afinal de contas, é uma pressão de água muito, muito forte, muito absurda, e, né, não é uma coisa tão propícia assim para seres humanos. Por isso, os tritões que vivem muita, muita profundidade, aguentando muita pressão, são mais adequados para conseguir fazer isso. Além de ser, né, algumas centenas de metros, ou algum pouco quilômetro de água para cima, o que dificulta respirar. Mas, acima disso tudo, além de guardar a própria Wano antiga, debaixo dessa porção de água, está a arma Pluton. A arma ancestral Pluton está sendo mantida dentro desse espaço. Ele não sabe exatamente o que é, ele não a viu e não pode mostrar para o pessoal, mas sabe que ela está lá, segundo os contos dos antigos Kosoques, que são passados de geração em geração. Então Pluton estaria guardada na base de Wano. E é muito interessante, porque a partir dessa informação, tudo, mas tudo, 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 começa a fazer sentido. Eles não podem abrir as fronteiras de Wano, que seria abrir literalmente as fronteiras de Wano, derrubando esse grande paredão, para, né, escoar toda a água e ter acesso à Wano antiga. Por duas razões principais. Primeiro que se você abrir tudo isso, você vai ficar exposto, né, a Wano estava ali sempre muito protegida, porque era difícil de conseguir acessar, ninguém conseguia, mas Wano ia ficar exposta que nem toda outra ilha. E como é uma ilha que não tem proteção do governo mundial, é uma ilha que não está no grupo do governo mundial, ele seria alvo de todos os lados, tanto de piratas que querem entrar em Wano, quanto do governo mundial e da marinha, que não entravam ali, fica claro nesse capítulo, não entravam ali pela dificuldade de conseguir entrar, e pelo Kaido que estava lá. Então assim, o Kaido estava representando uma ameaça forte lá, e as pessoas não chegavam perto disso, por conta, né, ter que lutar com o Kaido não é coisa muito fácil. Então agora que não existe mais o Kaido dentro dessa ilha, seria uma irresponsabilidade do Momo abrir essa fronteira. E é interessante porque isso a gente liga com os capítulos lá mais pra trás, quando o Momo decide e fala pro Zuneisha que ele não vai abrir Wano agora, vai abrir depois. Por quê? Porque ele sabe dessas coisas, ele leu os trechinhos lá do livro do pai dele, ele sabe o perigo disso. Duas coisas, Wano completamente invadida, e eles não têm força suficiente pra lidar com a defesa do país nesse momento, esse é o tema que a gente tá vendo na luta dele contra o Aramaki, que não tem essa força necessariamente pra conseguir proteger. E, segundo ponto, Pluton. Pluton estaria exposta pra poder ser utilizada por qualquer pessoa ali, sendo o que seja Pluton. E, né, isso faria com que os olhos e os interesses das pessoas ficariam ainda maiores em cima da ilha, e as pessoas querem uma arma ancestral. Então, o Momo não dar a ordem pro Zuneisha pra abrir as fronteiras de Wano é bastante compreensível. Tipo, agora fez sentido. Não, Wano, por que não vai abrir Wano agora pras pessoas terem liberdade? Não. É uma proteção que ele precisa, e eles precisam se fortalecer antes de chegar esse momento. O momento que Pluton será liberado, é o momento que o povo de Wano terá acesso ao restante do mundo, e vice-versa. É um momento delicado, e agora faz todo sentido. Enquanto isso, vemos ali o Aramaki reforçando esse ponto na luta contra o Momo. Ele diz que tem certeza de que viver sobre o seu regime era miserável, mas a ordem que Cardo impôs foi a proteção que mantinha os outros inimigos longe deste país. É curioso porque essa frase, né, ressalta essa questão da proteção, proteção, ou de pelo menos afastar os inimigos de lá, e também ressalta a personalidade e os ideais de Aramaki, que a gente já viu no capítulo anterior, que é um ser humano completamente desprezível, e que, por essa frase aqui, deixa meio que... Olha só, ele acredita que realmente, por mais que você coloque, né, uma tristeza, uma ordem muito tirana em cima de um povo, você tá protegendo eles, então meio que tá ok. É o tipo de coisa que o Karamaki pensaria aqui, porque o cara é vagabundo, ele é vagabundo, ele é bandido. Enquanto isso, o Momo vai lá e diz aquela frase que a gente tava teorizando no capítulo anterior. A gente falou, não, o Momo não quer que o Yamato lute, porque ele quer conseguir proteger sozinho, pra que o Yamato fique livre, pra poder navegar. E o Momo pega esse capítulo e diz exatamente isso. Guto Cravadas. Mais uma vez. Mais correto. Ah, Guto, mais uma vez correto. Capítulo anterior a gente disse que poderia ser por causa disso, e foi por causa exatamente disso. Dito palavra por palavra. E no meio desse discurso do Momo, dele dizendo que se recusa a estragar a saída do Yamato, que até agora dependeu de todo mundo, do Luffy, dos Ouro, dos outros, mas que é imperativo provar que aqueles que ficarão neste país, podem repelir qualquer invasor sozinhos. Se ainda dependemos de pessoas que irão partir, como poderemos encarar o futuro, e dizer que o país de Wano será protegido pela gente? Cara, o Momo é um person... Não tenho o que dizer. O Momo é um dos melhores personagens de One Piece, porque ele é muito... Cara, a construção dele é muito legal. Por mais que ele seja um dragãozão, um gigante chorão, ele é bom como personagem, ele consegue trazer ali. Tanta discussão, ele traz a discussão, ele traz o sentimento, ele traz todos os pontos, da evolução dele como um personagem, para aquela situação. E no meio desse discurso aqui de desespero, ele começa a soltar o Borobreath. O fogo do Raizo não era suficiente contra o Almirante, mas a rajada de fogo do dragão é bastante eficaz. O Momo solta ali algumas vezes o Borobreath, e o Aramaki fica bastante danificado, ele vai fugindo ali, né? Porque a sua fruta é Logia, então ele vai fazendo meio que cópiazinhas dele ali, vai fugindo para o canto, todo mal acabado, todo acabado. Ah não, eu sou o Almirante, eu sou forte contra fogo. E fogo de dragão? E fogo de dragão? Cuspindo aqui, ó. Você é forte? Inclusive, esse aqui fica um ponto que talvez, imagino que as pessoas não vão gostar tanto assim, que ficou meio que claro que o Aramaki não é forte, do nível que talvez as pessoas estivessem esperando. Ou talvez o restante ficou muito mais forte. Porque assim, ele está sendo segurado pelo Momo, claro que se ele fosse levar essa luta até o final, ele provavelmente ganharia, mas, ele talvez não seria tão forte quanto as expectativas. E as expectativas vieram... à toa. Porque assim, tem um tempo que o Akainu está falando que eles estão com falta de poder. Que a Marinha está fragilizada, que a Marinha não está com mais força o suficiente para lidar com as coisas, que, né, está triste ali. Está faltando mão de obra qualificada no mercado. Eles não estão com pessoas fortes o suficiente. Tem muita gente fraca, mas não tem gente forte o suficiente. E a gente vê o Aramaki não sendo um nível tão absurdo assim, de força, ou não demonstrando aqui, pelo menos, faz sentido. Tipo, encaixa. O Akainu está contando para a gente tem uns 10 anos já que ele está contando que a Marinha está fraca, que não vai fazer as coisas porque está faltando poder. O Aramaki veio para cá escondido. Ele não veio porque a Marinha mandou. Ele veio achando que podia fazer alguma coisa e não está conseguindo fazer nada. E depois de levar algumas rajadas de fogo de dragão, levar bastante dano, o Aramaki estava ali, né, muito puto da vida. E falou, não, é agora que eu vou empalar esse dragão aqui e vai virar espeto de dragão. E chega uma sequência de raios negros pelo ar. Uma disparada de haki do rei foi mandada diretamente do oceano e atingiu Aramaki, que naquele momento percebeu e entendeu de quem era aquele poder e constatou que era o haki do rei dos piratas do ruivo. E o Shanks já entra com um discurso bastante impactante. Vocês não acham isso um pouco de covardia, Marinha? Ir atrás dessas mudas que acabaram de mudar a história dos piratas? Não acham isso errado? Vocês estão com tanto medo assim da nova era. Enquanto ele está com a cara completamente puto da vida e, né, emanando bastante ali do seu haki do rei e vemos algumas imagens. Vamos falar sobre essas imagens aqui primeiro que tem ali o Luffy quando ele conheceu, né, o Luffy quando fez a cicatriz no olho e tal. Temos o Momo, criancinha, junto com o Oden, quando o Momo estava se machucando. Temos a Ryori junto com a Toki e tem uma sombra ali que essa parte eu realmente queria, eu quero saber de vocês. O que as pessoas estão comentando sobre essa sombra? O que é essa sombra? Porque assim, parece ser uma mão aberta ali e parece ter umas coisas que estão por trás. A minha, a primeira hipótese é o rato do real ou fake? Sabe o ratinho que está com a mãozinha assim aberta? É a mesma coisa. Dá para encaixar a mão do ratinho ali, sabe? Real ou fake? Mas, como a gente está falando aqui de One Piece, talvez não seja isso. E a segunda hipótese que vem quanto ao One Piece, por alguma razão desconhecida, provavelmente não tem nada a ver com isso, mas eu lembro sempre da imagem, a única imagem que a gente tem do Vegapunk no anime e no mangá, que é o Vegapunk com suas luvas, né? A mãozinha assim e é nessa mesma posição de luvas. Provavelmente, novamente, não tem nada a ver com isso, mas são as únicas coisas que me vêm à cabeça. E existe uma razão, provavelmente, né? Porque tem ali o Luffy, Momo, como Ryori. O que é esses dois quadros pequenos? Isso aqui é uma representação de outra criança ou de outra pessoa que está na nova era e não foi mostrado ainda? É um passado do Shanks? É um passado de alguma outra pessoa importante desse momento? Por que que está completamente oculto? Tipo, são quadrinhos muito pequenos e a gente tem a silhueta, não tem nem como imaginar muita coisa além disso. O que é? Eu estou morrendo de curiosidade para saber. Ao mesmo tempo, quem está morrendo também é o Aramaki, que está morrendo de medo. Depois de levar essa rajada gigantesca de Haki do Rei, que ressalto aqui o nível do poder do Shanks, não apenas do Haki do Rei de conseguir projetar do lado de fora de Wano para dentro de Wano, mas também o Haki da Observação. Porque ele, de lá de fora, viu que a marinha estava lutando contra os piratas, viu que estava acontecendo exatamente aquilo e falou, não, vou mandar uma rajada aqui para aquele cara ficar esperto. Então, a percepção dele é gigantesca. O Haki da Observação dele é uma coisa sobrenatural para ele simplesmente entender o que os caras estão fazendo lá dentro com uma luta simples que está rolando. Não é uma coisa tipo o choque de poderes entre Kaido e Luffy, uma coisa absurda assim que está tendo. Não, é o Aramaki que está lutando contra o Momo e ele sabe do que está acontecendo lá dentro. Então, essa parte aqui me deixou bastante atento que o Ruivo não é apenas forte no Haki do Rei, mas possivelmente em todos eles de nível muito acima. Talvez aqui um Haki da Observação do nível do Enel. Quem sabe? E depois disso, o Aramaki mete o pé, porque não tem intenção de lutar com eles. O Aramaki arrega, ele deixa muito claro ali que não está correspondente. respondendo as expectativas que o público tinha. E ok, né? Porque ele não quer lutar contra o... Ah, ele não quer lutar sozinho contra o bando do Shanks. Completamente compreensível. Acho que nem nenhum outro almirante ia querer lutar sozinho contra o bando do Shanks. Talvez nem contra o Shanks sozinho. Mas enquanto isso, o festival come solto e vemos ali o quarteto monstro sentado que estava observando tudo aquilo. E essa página aqui serve para ressaltar mais uma vez que o nível de poder do Aramaki talvez não seja lá essas coisas. Porque os caras estavam ali sentados comendo espetinho. O Luffy está comendo espetinho de gato na maior tranquilidade dando um sorrisão. Tem ali Sandy fumando, Zoro, Jimbezão sentado. Eles estão tranquilos. Não estou imaginando que é um perigo absurdo. O Aramaki que está... Não, não, não. Ele está vendo o que está acontecendo e vai lá falar deixa lá. Se a gente precisar ajudar a gente ajuda. Se não precisar tudo bem. Dando um sorriso. Então o nível de força que esses caras estão ou talvez também o nível de força que o Aramaki está pode ser patamar completamente diferente. Pode ser uma coisa bem diferente. Mas o que me impressiona é que mesmo sentindo essa intenção do choque do Haki do Rei do Shanks Luffy apenas sorri dizendo que lembrou que teve uma memória e passou pela cabeça um rosto familiar. E assim se fosse um Haki muito maligno ou muito mais forte do que o do Luffy talvez ele teria uma experiência ou impressão diferente. Eu fico imaginando que assim talvez apesar de tudo o nível do Haki do Conquistador do Luffy esteja quase ali ou por ali pra ele não achar uma coisa sabe de um tremendo poder de diferença ou enfim nosso menino do chapéu de palha está bastante forte. Então esse capítulo encerra toda a questão ali do Aramaki que não vai continuar invadindo o ano não vai querer com mais a cabeça do Luffy até porque ele nem conseguiria arrancar nem se ele quisesse bastante assim e também a questão das coisas os segredos de o ano vemos ali Pluton que está debaixo daquela quantidade de água que vai precisar abrir o ano inteiro pra ter acesso àquilo e ter acesso ao país inteiro mais um outro ponto quero destacar aqui a construção de Oda esse aqui é um detalhe que me deixou muito maluco porque naquela parte que a gente vê o ano antiga tem peixes nadando ali tem várias carpas nadando ali eu fiquei pensando putz ok como é que ele tem esses peixes aqui se é água da chuva mas aí você para pra pensar que é água da chuva mais água de rios que não estavam mais jogando sua água no mar o rio sempre desova como é que é o termo? o rio sempre deságua no mar não estavam desaguando no mar porque estava rodeado ali então os rios estavam desaguando dentro da própria cuia ali de o ano então peixes ficariam ali e o nível de água cresce muito mais rápido dá pra imaginar e dá pra justificar muito mais imaginar que um país inteiro está repleto de água em 800 anos por conta da água do rio não necessariamente apenas a água da chuva mas um ponto importante um ponto importantíssimo que eu não lembrava e que provavelmente você não lembra também que a cachoeira de o ano sempre foi de água doce eu fui ver os capítulos lá de trás quando eles vão entrar em o ano a Nam me diz ali claramente que as carpas ali as carpas estão subindo na cachoeira porque que elas estão subindo na cachoeira e aqui é uma água doce não me diga que o país de o ano fica lá em cima cara essas carpas estão subindo nessa cachoeira porque elas estão lutando pela própria vida porque lá embaixo é água salgada elas são carpas de água doce o tempo inteiro então elas desceram caíram de lá de cima da cuia que tava transbordando a água o tempo inteiro e tão tentando voltar pra sua casa então assim a parte das carpas subirem a cachoeira tem uma explicação muito clara não apenas a metáfora da carpa que sobe a cachoeira se torna um dragão elas estão tentando voltar pra casa delas elas são lá dentro o tempo inteiro e a Nami nesse momento aqui já disse que a água era doce e esse ponto eu não lembrava de jeito nenhum a água dessa cachoeira era doce o tempo inteiro e é doce porque é água de rio somada com água da chuva e esse ponto aqui me fez falar cara o Oda é um desgraçado o Oda é um maldito essa parte tá pensada inteira desde sempre claro que sempre tá pensada inteira desde sempre mas eu sempre fico surpreso como pode como pode Ei, tira o Oda pensar nesse tipo de coisa e fazer desse tipo de coisa desde sempre as carpinhas que estão lutando pela própria vida faz a subida das pessoas que conseguem entrar em Wanda porque elas usam as carpinhas ali que querem voltar pra suas casas verem seus filhos suas famílias e viver na sua água doce do lugar que elas nasceram do lugar que elas viveram o tempo inteiro e isso é muito doido é muito doido e tava ali na cara o tempo todo mas a gente não viu passou despercebido e eu tô curioso tô curioso se o ano vai ser aberta só muito depois e se o Momo vai chegar diretamente com o Pluton na guerra final é uma grande hipótese é uma grande hipótese imagina o Momozão na ponta de Pluton chegando na guerra final de Wanda e depois ele se transformou no dragão essa cena essa cena vai ser vai ser inacreditável deixa aí embaixo nos comentários o que você mais gostou desse capítulo quais são suas hipóteses principalmente pra aquela sombra do real ou fake lá do rato que é o que a gente mais quer descobrir e quais as reais intenções do Ruivo ele tava ali só pra verificar e impedir que a Marinha fizesse alguma coisa contra o Luffy ou o que ele tá fazendo ali o que ele tá fazendo lá de Wanda porque ele tá ali e tá indo embora o que ele tá fazendo o que ele foi fazer essa é a grande dúvida a gente se vê no próximo capítulo